Música Resultado inerente à era da informação? As fake news estão no centro das discussões da atualidade. Elas envolvem temas como liberdade de expressão, censura, acesso à informação e manifestação do pensamento. O que é importante considerar sobre as notícias falsas? Quais medidas devemos tomar para seu combate? Música No Brasil, a proximidade do período eleitoral intensificou o debate sobre as notícias falsas. Embora esse seja um assunto de nível internacional, que atinge países como Estados Unidos, Alemanha e Itália, por exemplo, no Brasil existem inúmeras tentativas de controlar a desinformação. Em 2017, o TSE criou um conselho consultivo sobre fake news. Com a participação do Exército, da ABIN e também da Polícia Federal, isso acabou sendo criticado por representar uma maior atuação do Estado na internet, cuja natureza, vale lembrar, é multissetorial. As iniciativas legislativas não estão livres de críticas. Os projetos de lei encontrados no Congresso Nacional têm um viés punitivo, basicamente criminalizador das fake news. No último dia 5 de março, o Conselho de Comunicação Social do Congresso se envolveu numa polêmica sobre o que seria a minuta de um anteprojeto de lei de combate à fake news. Embora a minuta tenha circulado na rede e a pauta apresentasse um APL, o CCS negou que essa seria mais uma iniciativa legislativa, afirmando, este documento será apenas um estudo, apesar de apresentado como proposta de lei. De qualquer forma, o texto divulgado e também os projetos de lei já existentes são sintomáticos, revelam o quanto o debate precisa ser amadurecido. Além disso, essa suposta minuta não é adequada ao nosso regime constitucional. As disposições do suposto APL incluem a criação de dois delitos, um criminal nos crimes contra a paz pública e outro eleitoral. O texto afronta não apenas a liberdade de expressão, mas também o acesso à informação, ambos direitos fundamentais. Há também muitas expressões vagas nessas propostas de lei. Aparecem termos como soberania nacional, gravemente, interesse público, que são absolutamente imprecisos. Desse modo, eles atentam contra outra garantia constitucional, a legalidade. Na prática, a legalidade baseia a melhor técnica legislativa penal, de modo que a lei e sua aplicação sejam sempre mais específicas e bem definidas, a fim de evitar arbitrariedades. Esse limite impede que sejam editadas normas penais vagas, inadmissíveis em um regime democrático. O APL negado pela CCS também envolvia alterações no marco civil. Elas seriam formas de expandir a responsabilidade dos provedores e criar mais exigências para as aplicações. Na prática, isso poderia frear as inovações e dificultar que pequenas empresas começassem seus negócios. Ainda que não tenha sido confirmada como APL, a minuta merece ser rechaçada por abrir caminhos de silenciamento de usuários, também de jornalistas e blogueiros independentes. Além disso, a perspectiva eleitoral envolve a imposição de barreiras para a transparência a respeito da carreira de pessoas de vida pública. Criaria uma blindagem para a divulgação de informações sobre candidatos e dificultaria o uso da internet como meio de formação de opinião. Mas se as fake news são verdadeiramente um problema ligado à desinformação e propaganda falsa, como combatê-las? O primeiro passo é não encarar esse fenômeno dos meios de comunicação em massa apenas sob o viés punitivo. Isso porque ele não é eficaz contra a desinformação e gera severas externalidades negativas, como a autocensura e a fragmentação das mídias sociais. O debate ainda deve ser multissetorial, como a natureza da internet. Precisa considerar direitos já afirmados no marco civil e na Constituição Federal e buscar promover a pluralidade de mídias, a fim de que a informação seja diversificada. O mais importante, na verdade, é que a pauta do Legislativo esteja voltada para políticas públicas de educação digital, que supram o abismo online que ainda existe para boa parte da população brasileira. É preciso estar mais do que conectado e sim munido de informação e senso crítico para o mundo online. Essas são as recomendações, inclusive, da ONU e outras organizações internacionais, que promulgaram a declaração de liberdade de expressão, desinformação e notícias falsas. Nela, fica claro que o combate às fake news não passa pelo retrocesso de direitos, mas pela efetividade da inclusão digital. As fake news ainda prometem agitar a governança da internet no Brasil e no mundo. Para ficar por dentro, acompanhe as redes sociais do IRIS, o nosso blog e se inscreva aqui no canal. A gente também está programando um evento sobre fake news. Para você não perder nada, se inscreva na nossa newsletter. E se inscreva no canal.